E aí, fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baez, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra nós falarmos aqui sobre o eFootball 2022, sobre a atualização de domingo, né, cara? Que inclui um novo evento no jogo, porque, enfim, parece que a Grêmio criou juízo, né, cara? Que colocou algo de positivo no jogo, que colocou algo bom, ou se não for bom, se não for considerado pra você bom, pelo menos diferente, né, cara? Então vamos lá sem perder tempo, rapaziada. Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal. Vamos ver tudo o que rolou nessa atualização e vamos lá, rapaziada. Não liguem pra minha voz, tá? Que eu tô com a voz ruca, como vocês já perceberam, né, cara? Tô com a voz bem zoada, já tem uns três dias. Por isso, inclusive, que não tinha saído o vídeo no canal até então, quem acompanha as lives já tá ligado, né, cara? Que eu tô fazendo a live com essa voz aqui, né, mano? E tá tenso, né, cara? Tá complicado, né, velho? Mas a voz tá voltando aos poucos, né, mano? Ontem tava pior, antes de ontem também, né, cara? Mas aos poucos a voz vai retornando e a gente vai voltando com o trabalho aqui no canal, porque ontem saiu uma atualização no eFootball 2022, né, rapaziada? Uma atualização semanal, onde colocou um novo evento bem legal no jogo, né, cara? Pelo menos é um evento, eu não considero um evento bem legal, pelo menos é que eu não poderia entregar muito mais, né, cara? Obviamente, pelo menos o tanto de equipes que tem ou que chegou, né, rapaziada? Mas, mano, é algo diferente, pelo menos, que pode sim motivar a rapaziada que não estava jogando a voltar a jogar, quem sabe, né, cara? Com algumas premiações bem interessantes que você pode estar recebendo por ir longe nesses eventos que eles disponibilizaram. E o que foi, mano? Simplesmente, eles colocaram um evento bem legal, muito parecido com o anterior, só que com objetivos diferentes. Aqui tá falando, ó, termina em seis dias, clubes gigantes do mundo todo foram escolhidos especialmente para este evento. Escolha seu clube favorito e encarne seus rivais. É claro, os prêmios são os mesmos 10 mil GPs que a gente já tá acostumado, dos outros, dos outros e dos outros. Aqueles 10 mil GPs que você nem sabe se vai utilizar algum dia, mas você vai ganhar se você concluir, né, cara? E o primeiro desafio é o seguinte, cara, você precisa marcar mais de um gol, máximo de partida, você tem cinco chances, entendeu? Pra marcar mais de um gol, então, mano, em uma partida, será? Creio que sim, né, cara? Marcar mais de um gol, marcar um gol ou mais, né, cara? É isso que eu entendi, marcar um gol ou mais. O segundo desafio é você marcar quatro gols ou mais, né, rapaziada? Então vocês terão esse objetivo no segundo desafio. E no terceiro é marcar sete gols ou mais, cara, mano. Esses sete gols tem que ser ajudando as cinco partidas, cara, porque fazer sete gols em uma partida é complicado, né, cara? Não é quase ninguém que vai conseguir, não, mano. Vai ter que ter muita sorte pra pagar com um cara muito ruim, né, cara? Pra conseguir fazer sete gols, mas acredito eu que são, sim, cinco partidas, né, velho? E o mais interessante de tudo, na minha opinião, não é nem esse evento, né, velho? Mas sim o tanto de time que temos disponível. Como vocês estão vendo aqui, temos a Liga Inglesa, a Ligue 1, que é a Liga Francesa, temos a Série A Italiana, a Série B Italiana, a Segunda Divisão, a Liga Espanhola, temos outros da Europa, temos o Campeonato Chileno, né, cara? Temos esse campeonato aqui, esqueci qual é. Outros da América. Esse campeonato aqui deve ser do Brasil, mano. Não, não é do Brasil, cara. E aqui temos a Liga Thailandesa, se não me engano, e a FC Champions League. Temos esses times, dessas ligas disponíveis, então já é bem legal. E claro que quando o jogo lançou tinha mais times ainda disponível, né, cara? Só que tudo bem, né, mano? Levando em consideração os eventos recentes, nós tivemos cinco, seis ou até sete equipes, tá ligado? Agora temos um número bem maior de opção, bem mais variado pra vocês estarem utilizando nesse evento, né, cara? Eu acho que sim, isso, esse tipo de evento sendo lançado toda semana, um evento desse tipo, só que diferente, né, cara? Não igual também, né, mano? Pode sim, talvez, dar um respiro pro jogo até sair essa atualização. Mas é claro, a jogabilidade tem que ser boa, a gameplay tem que ser agradável, tem que ser divertida e tudo mais. Mas acredito eu, né, cara, que Konami se for pensando em eventos, assim, diferentes, com grande número de equipes pra poder estar escolhendo, com grandes objetivos variados, né, cara? É claro, lançou esse diferente, na semana que vem tem que lançar outro, né, cara? Não vai lançar essa mesma coisa de novo e de novo e de novo, né, cara? Se o Konami for inventando algo interessante, tirando coisas da cartola, tá ligado? Pra dar uma revivida no jogo, pro jogo, vamos dizer, criar um fôlego maior, pelo menos até abril ou maio do ano que vem, que é quando promete sair essa grande expansiva atualização com o modo partida criativa, eu acho, sim, que o jogo talvez, talvez, tenha uma mínima chance de reviver até lá, né, cara? Agora se o Konami continuar lançando esses eventos porcos, que possivelmente eles podem lançar semana que vem de novo, lançando coisa chata pra jogar, tá ligado? O jogo não dura cinco meses, mas nem aqui, nem na China, cara, nem lugar nenhum, né, mano? Agora, Konami tem que pensar, pelo menos, né, cara, se eles estão trabalhando nessa atualização que vai sair daqui a cinco meses, pelo menos no momento, eles têm que pensar em algo que vá prender a rapaziada, né, cara? Eu não sei se esse evento será o suficiente pra prender a rapaziada pra jogar. Deixa aqui nos comentários se você se interessou por jogar esse evento, né, mano? Eu sinceramente ainda não, né, cara? Pra mim ainda não foi o suficiente. Na minha opinião, a única coisa mais interessante foi a quantidade de equipes que tivemos disponíveis, né, cara? Mas na minha opinião, ainda não é o suficiente pra me fazer e ir jogar o jogo, né, cara? Eu quero saber muito a opinião de vocês, né, mano? A Konami tem que pensar em novos eventos mais interessantes do que esses, né, cara? Mas tudo bem, foi um avanço em relação aos anteriores que eles disponibilizaram, mas ainda requer mais, né, cara? Ainda requer um evento mais interessante, mais elaborado. Então, nas próximas semanas, eles têm que, assim como evoluíram da semana passada para essa, têm que sempre progredir ainda mais pra deixar o jogo pelo menos vivo, né, cara? Pelo menos com alguém jogando até sair o modo partida criativa, né, cara? Mas e aí, rapaziada? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o jogo pode reviver? Não pode? É tarde demais? Mas você ainda vai jogar o jogo ou se interessou por jogar esse evento? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a sua opinião. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Até o próximo vídeo e... Falou!